Onde mora dos estrangeiros, choram e morrem, 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 morrem Deixe pai, deixe mãe, deixe a mulher a chumar Onde os negros nem pensaste a distância de voltar Onde é que é grande que deixaste a tua terra Más comigo é grande que deixaste a tua terra Onde morre estrangeiros, choram e morrem, morrem, morrem Deixe pai, deixe mãe, deixe a mulher a chumar Onde morrem nos negros nem pensaste a tua terra A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL